Olá, bem-vindos a mais um Traz a Pipoca e hoje aqui com a gente, além do meu super parceiro Moisés Liporaz, uma atriz que a gente vem acompanhando crescer literalmente e talentosamente pelas telas de cinema. Júlia Benitti! Oi! Ah, é um prazer estar aqui. Que legal você estar aqui com a gente, Júlia. Obrigada pelos elogios. Mas é literalmente mesmo, né? Você vem crescendo, a gente acompanhou você. Eu que entrevistei você com Turma da Mônica, que foi onde o Brasil inteiro conheceu esse talento. Ainda bem que você foi a escolhida. E assim, desde então a gente vem literalmente acompanhando você crescer, né, Júlia? Ai, sim. E é uma delícia. É um prazer estar assim nesse meio há tanto tempo. Tanto tempo assim. Há um bom tempo. Há cinco anos, é. Eu comecei com oito anos, né? Uau. E é um prazer estar crescendo nesse meio artístico, esse meio que eu gosto, que eu faço por prazer. É muito bom, né, fazer o que gosta. É, e o cinema entrou na sua veia com Turma da Mônica e não saiu mais, né? Não saiu mais. Não, eu falo pra todo mundo, eu sou muito grata por ter feito Turma da Mônica, porque foi o que fez eu descobrir a profissão que eu mais amo e que eu sinto que eu vou seguir pro resto da minha vida, sabe? Pode ser que um dia eu queira fazer outras coisas também, mas eu sinto que assim, a atuação vai estar sempre lá. Eu posso um dia querer dirigir, roteirizar, mas eu sinto que atuar… Não vai faltar, né? Não pode faltar. Não vai ficar pra trás. É, e assim, e a Julia realmente é tão, assim, absolute cinema, né? Eu amo essa frase. Eu amo essa frase. Ela é totalmente, assim, realmente é o absolute cinema, a dona Julia, porque ela agora essa semana lança um filme que é De Repente Miss. De Repente Miss. E aí, semana que vem já lança outro filme, Morando com o Crush. Morando com o Crush. São, né, irmãs. É uma onipresença no bom sentido, né? Da Julia. Ah, sim, tô muito feliz com esses lançamentos também. Esses filmes, o De Repente Miss, ele foi… Eu lembro que… Eu não sei exatamente quando tudo começou, quando o projeto começou a criar forma, mas eu sei que fizeram uma leitura de roteiro antes da pandemia. Olha… Devia ser uma versão super inicial, assim. E a leitura nem era comigo, eram com… Talvez, alguns atores que fizeram essa primeira leitura, eu lembro que continuaram no projeto. Se eu não me engano, a Dani Vinic. É que você não ia ter nem idade pra fazer antes do… Exatamente. Se eu não me engano, a Dani Vinic continuou, ela tinha feito também, não lembro. Eu sei que era uma outra atriz fazendo a minha personagem. É que até então ela ia realmente fazer a personagem, só que acabou que o projeto pela pandemia acabou atrasando, né? E aí, quando retomaram o projeto, a atriz já tava bem mais velha do que a idade da personagem ali no roteiro. Então acabou que eu fui escalada, mas é um projeto que já tava aí, ó, há muito tempo. Que legal. Você falou em roteiro, é uma coisa que eu fiquei curiosa, porque as suas personagens são adolescentes, lógico. E os roteiristas foram adolescentes em algum momento da vida deles. Sim. Mas isso faz um bom tempo, porque a roteirista do De Repente Miss é a Dani Valente. Isso, né? Que foi atriz em Confissão de Adolescente. Foi. Isso é muito legal. É muito engraçado que eu lembro que assim que eu entrei no projeto, eu fiz uma reunião, um zoom assim, e se eu não me engano, a Dani tava. E eu lembro que a minha mãe tava assim, por trás da tela, ela tava só prestando atenção no que a gente tava falando. Quando a Dani começou a falar, eu lembro que ela me olhou com uma cara, ela fez assim. Aí quando eu terminei, em nenhum momento ela se apresentou pra mim, falou, eu sou a Dani Valente. Então, quando acabou o zoom, ela falou assim, Julia, eu conheço essa voz. Aí eu falei, ah, é a Dani Valente, não sei o que. Aí ela fez Confissão de Adolescente. Exatamente. Ela reconheceu pela voz. Que legal. A minha mãe reconheceu pela voz. E vem cá, assim, só pra pegar nesse gancho aí, eu fico me perguntando assim, como é que é pra você? Você conversa com quem escreve os roteiros dos filmes que você faz, pra poder adequar a diálogo, a dinâmica das personagens, pra poder entrar na adolescência de hoje, né? Como é que é o trabalho com roteiristas? Então, normalmente esse trabalho acontece mais com o diretor, essa troca assim, essa liberdade, mais com o diretor, porque eu acho que o roteiro em si, ele é quem dá início ao projeto, sabe? Então, quando chega até mim, quando chega a parte de escalar o elenco, é quando o roteiro já tá pronto, talvez mude algumas coisas, mas já tá ali, já tomou uma forma. Então, o ator, ele não tem muito essa… dependendo do ator, dependendo do projeto, claro, mas eu, pelo menos, não chego a me envolver muito nessa parte do roteiro. Mas, com o diretor, a gente trabalha muito isso sempre, dependendo do diretor também, claro, tem diretores que seguem mais a risca ali, o que tá no roteiro, tem diretores que brincam com a liberdade do ator e com o improviso. Mas, é um trabalho que acontece muito entre elenco e direção. Na hora, né? Na hora de, o que cabe mais ali pra personagem? O que vai funcionar? Ah, e aqui no roteiro tá dizendo que a personagem acabou de voltar da aula de inglês, mas será que ela faria aula de inglês mesmo? Umas coisas assim, uns papos assim e que… E até falas, né? Que eu fico imaginando. Tem falas assim, de repente tá no roteiro, mas a gente não fala mais assim. Exato. No de repente, Luísa, aconteceu muito isso, porque tem uma cena que a minha personagem, a Luísa, ela tá discutindo com outra personagem e elas têm ali alguns xingamentos, nada muito pesado, mas algumas frases, assim, que eu lembro que o Chu, ele virou pra mim, ele falou assim, Júlia, você falaria isso? Aí ele, não, então vamos mudar. Aí a gente mudou, eu comecei a dar opções de xingamentos pra ele, assim, o que você achava disso? Ia, isso, isso. Até a gente chegar numa conclusão de que é uma coisa que eu falaria, assim, ou seja, que um adolescente falaria. Mas eu gosto bastante de ter essa troca, eu sinto que traz o personagem mais pra realidade, pra vida real, mais próximo do ator, né? É, até porque você vai falar com um público que é adolescente e eles precisam se identificar, né? Precisam ficar assim, nossa, tem pouco tempo que eu vi um filme com a minha filha que tem a sua idade e, assim, aí as falas, ela falou assim, mamãe, não fala mais isso. É. A gente não faz mais isso. Exato. Sabe? Eu falei, é, realmente, isso é uma falta de consultoria, de deixar o adolescente falar e ouvir pra entender o como, porque tem que se identificar com aquela... Exatamente, se não funciona, fica falso. Pois é, agora, antes da gente entrar exatamente nos filmes, né? Que eu quero falar um pouco sobre cada um deles separadamente, eu queria que você falasse um pouco desse passo antes, né? Como é que tá sendo esse processo de amadurecimento, tanto de vida quanto de carreira, né? Muito pouco tempo que você tá trabalhando, são cinco anos, cinco, seis anos, e você já fez um monte de coisa, você já fez um monte de filme. Fiz. Então, como é que funciona isso pra você? É, então, eu comecei com oito anos, né, bem novinha, e eu lembro que eu comecei porque a minha irmã tinha vontade de ser atriz, e aí acabou que eu fui influenciada por ela e acabei entrando ali de cabeça nesse meio. Mas desde então, ai, que bonitinho. É. Nossa, fofura. Um painel com vários momentos da Giulia. É. Muito pico roxinha, cara. Muito, muito, gente. Gente, fofura. Mas eu acabei entrando ali de cabeça e eu descobri uma das coisas que eu mais amo na vida, assim, sabe? Que é atuar. É onde eu sinto que eu me expresso. Um set de filmagem pra mim é como uma casa, sabe? É onde eu me sinto em casa mesmo. É, as pessoas, a maioria das pessoas que eu me aproximo normalmente são do meio. É, acho que por conta das características similares, sabe? De convivência. É, normalmente as pessoas do meio têm os mesmos papos que eu. É, claro. Pensamentos nem sempre, claro. Mas estão no mesmo meio, então… É, estão numa vibe parecida. Tem seme... É, é. Então, enfim, eu amo muito tudo isso. E meu processo de amadurecimento também foi algo que eu sou muito grata até hoje, porque eu sinto que quando você é colocado nesse meio artístico, quando criança, você precisa desenvolver uma maturidade. Porque eu comecei a atuar porque eu gostava. Não foi ninguém que me colocou ali. E pra mim, eu não estava trabalhando, de fato. Eu tava me divertindo. Mas a minha mãe, ela sempre deixou claro pra mim, ela sempre fez questão de me lembrar que eu estava me divertindo. Mas que haviam várias pessoas por trás das câmeras, trabalhando pra sustentar suas famílias, pra se sustentar. Então, que eu não podia levar tudo aquilo só como uma brincadeira… Uma brincadeira que atrapalhasse eles. Então, eu podia curtir meu momento. Eu não deveria fazer nada que eu não quisesse fazer. Mas eu tinha que lembrar que eu tinha que ser responsável, porque tinha gente ali trabalhando. Então, isso tudo faz com que a gente desenvolva uma responsabilidade, né? Um senso de responsabilidade, uma maturidade, desde muito cedo. E eu acho que muita gente me pergunta se… Eu não acho que isso tirou uma parte da minha infância ou não sei o quê. E na verdade, não. Eu acho que isso só fez com que eu amadurecesse mais rápido. E eu levo isso pro lado positivo, assim, sabe? Porque eu acho que quanto mais cedo você desenvolve uma maturidade, melhor. Mas… E até porque eu nunca deixei de aproveitar nada da minha infância. De ser criança quando eu era criança. Nada. Eu aproveitei cada fase da minha vida, os estudos, os meus pais. Mas meu pai, principalmente, ele pega muito no meu pé em relação aos estudos. Então, ele falava que eu só poderia gravar, que eu só poderia ser atriz, né? Fazer essas coisas que eu faço se eu estivesse com a escola em dia. Se eu estivesse com as minhas notas boas. Então, sempre foi uma exigência. Então, a escola ali sempre esteve embutida no meu dia a dia. O que você faz quando você viaja, que fica um tempo gravando fora e tem que passar semanas fora? Como é que faz com a escola? Então, normalmente, na maioria das vezes, os projetos que eu faço são nas férias, né? Até porque o De Rependimento, por exemplo, tem um elenco infantil. Não grande, mas tem bastante. Adolescente. Turma da Mônica, só menor de idade. Então, eles procuram colocar no período das férias mesmo. E quando eu não tô, eu sempre dou um jeito de conciliar com a minha escola. Eu não deixo de estudar, eu faço as minhas lições de casa. Eu entrego as minhas lições de casa. Eu procuro pedir a matéria pros meus amigos sempre. Pra estar tudo em dia. Eu não gosto de deixar meio que arrastando. Pra depois vir aquele monte de coisa acumulada. Não gosto. Então, eu sempre tento manter uma frequência ali. Mesmo longe, eu tento manter os meus estudos em dia. Mas, na maioria das vezes, não tenho que conciliar nada. Porque é nas férias mesmo. É, vai indo, né? E aí, quando você acabar a escola, você vai... Pretende entrar numa faculdade? Ou aí, você já vai entregar pra arte mesmo e... Então, eu tenho essa dúvida, assim. Eu pensava que era uma coisa... Ah, é muito distante, eu não preciso pensar nisso ainda. Mas agora, eu já começo a pensar que não tá mais tão distante assim. Eu tô com 15. Então, eu faço 16 esse ano. Então, daqui a pouco, tá aí. Mas, eu sempre tive, pra mim, que valia mais a pena fazer cursos. Não entrar em uma faculdade, necessariamente. Fazer cursos de atuação, curso de cinema ali. Direção, já que você vai querer. Direção, de roteiro. Essas são coisas que eu realmente, independente de fazer faculdade ou não. Eu tenho muita vontade. Curso de atuação, eu já faço vários. Tô aqui no Rio, eu tô fazendo, inclusive. Com a Helena Svarbach. Mas... Até porque já é a sua profissão, né? Já é. Então, é só você se estabelecer. A gente tem que estar sempre estudando, claro. Estudando dentro da sua profissão mesmo. É, e também tenho vontade de fazer curso de roteiro. Tenho. Sim. Independente de fazer faculdade ou não. Mas, eu tinha pra mim que… Ah, eu quero ir estudar fora, fazer uma faculdade… Uma faculdade não, fazer um curso legal fora do país. Enfim. Mas, recentemente, eu fui convidada pra dar uma palestra na Belas Artes. E pros estudantes de cinema e artes cênicas. E eu olhava aquilo e falei… Que legal, né? Deve ser tão legal, né? E aí, eu fiquei… Eu juro pra vocês que isso colocou um ponto de interrogação na minha cabeça. Assim, mexeu comigo. E me fez ter vontade de fazer faculdade mesmo, de fato. Cinema, né? É, de cinema. É de cinema. Mas, de qualquer forma, os cursos eu vou sempre fazer. Porque eu acho que é uma coisa que não exige muito da gente, sabe? É uma coisa que… É, até pra você conciliar com o seu tempo, né? Exato. Que vai ser cada vez mais escasso. Se Deus quiser, né? E eu gosto de fazer, e eu tenho vontade de fazer curso de roteiro. Porque eu acho que, pra um roteirista, por exemplo… É muito bom o roteirista ter uma noção da atuação também. Pra saber como escrever da melhor forma pro ator. Enfim, e do mesmo jeito, eu acho que pro ator também é bom você ter noção das outras áreas também. É, é importantíssimo, né? Como roteiro. Tudo faz parte do mesmo corpo, né? Pra você saber interpretar. Enfim, tudo. Então, eu tenho muita vontade de fazer. E também porque eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de histórias. E eu tenho vontade também de criar um dia a minha própria história. Ah, que massa. Poder atuar nela. Eu tô vendo você falar e tô pensando assim… Olha, aí em alguns exemplos, né? De atores ou atrizes que começaram crianças e tiveram carreiras incríveis. Estão tendo carreiras incríveis. O que me vem à cabeça? Celton Mello. Celton Mello começou garotinho. Ele é maravilhoso. E tá aí fazendo tudo. Escrevendo, produzindo, dirigindo. E lá fora a gente tem um exemplo extraordinário da Elizabeth Taylor. Que começou criança nos times da LESSE. E teve uma carreira extraordinária. Eu vejo você, você tem uma segurança naquilo que você faz. Uma paixão que você… Muito. E você compartilha isso com as pessoas. As pessoas sentem isso. Aham. O carisma, a vontade, o prazer de estar em cena. Ah, que… Que é to play, né? To play, brincar, jogar. É, já tá. Já entrou, né? É. É um caminho sem volta. É uma coisa que realmente é a minha paixão. Eu não me imagino fazendo outra coisa. E eu gosto de consumir. Eu gosto de consumir, né? O cinema. É. Principalmente o nacional. É, eu gosto de estar lá fazendo. Eu gosto de todas as etapas. E é isso que eu acho mais divertido, assim, sabe? Agora, tudo começou ali com a turma da Mônica, né? Você como a personagem principal. Como a Mônica, que é essa personagem incrível. Que tá no imaginário de absolutamente todo brasileiro. Seja adulto, criança. É uma história que atravessa todas as gerações até hoje. Então, deve ter sido um momento muito particular pra você, né? Muito feliz e muito particular. Porque isso transformou a sua vida. Mas eu queria saber como é que você lida com isso até hoje. Porque você vai ser a eterna Mônica pra todo mundo, né? Sim, nossa. E eu sou completamente grata por isso. É que nem eu falei, eu sou muito grata. Porque foi onde eu descobri a profissão dos meus sonhos. E o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E muita gratidão por… Ai, que bonitinho. Por ter sido escolhida pra representar uma personagem tão importante pra cultura brasileira, sabe? É uma personagem que representa as mulheres. Que é a dona da rua, sabe? Então, eu fiquei muito feliz. E eu acho que, sinceramente, até hoje… A minha ficha não caiu por completo do que eu fiz. E do que foi esse projeto. O peso, o tamanho que foi, né? Exato. Eu tenho noção de que fez muito sucesso. Eu tenho noção de que a Turma da Mônica é muito famoso. E muito, enfim… Importante pra cultura brasileira. Mas eu acho que eu não tenho noção da… Da dimensão. É, da dimensão. Da importância, sabe? Não sei. É uma coisa muito doida pra mim. E eu fico muito feliz quando… Tem gente que me pergunta se eu não gosto de ser reconhecida como Mônica. Ou de ser chamada por Mônica. Não, eu amo, sabe? É um privilégio. Foi um privilégio pra mim representar essa personagem. Você ainda é chamada de Mônica? Ainda chamam você? Muito, né? Muito, muito. Na internet, como eu sou mais presente, assim, mais ativa, as pessoas, elas me chamam mais de Júlia, conseguem diferenciar. Mas, normalmente… Na rua, no dia a dia. Na rua, no dia a dia, quando vem mãe pedir foto pra eu tirar foto com os filhos e tudo, é sempre Mônica. E eu atendo. É, sucesso. Agora, eu tô no shopping, eu escuto um Mônica, eu já viro. Você aqui comigo. É, exatamente. E eu imagino como é que devia ser na escola nessa época, né? Na época do filme. Porque agora você já tá bem diferente dessa menininha e tal. Então, de repente, pode até começar, daqui a pouco, a passar despercebido, assim. Como a Mônica, na rua, pelo menos. Mas, eu imagino na época, como é que devia ser essa loucura. Foi uma loucura. Eu lembro que tudo aconteceu muito rápido, né? Porque, de uma hora pra outra, saiu o filme e o filme cresceu muito mais do que eu esperava. Mais do que eu tinha idealizado, de alguma forma. Que todo mundo tinha idealizado. Fez um sucesso estrondoso que ninguém esperava. E todo mundo assistiu, principalmente aquela idade que eu tava da escola, sabe? Todo mundo sabia, pelo menos. Mesmo que não tivesse assistido o filme, teve uma divulgação bizarra. Então, todo mundo já tinha visto que eu era Mônica. E aí, foi muito louco. Porque eu lembro que eu entrava na escola e... As criancinhas vinham falar comigo, pedir autógrafo. Porque, na época, eu não podia levar celular. Então, elas tinham só a agenda, a caneta e um sonho. O bonitinho, é. E aí, eles vinham, tipo, de olho, de olho, assina pra mim. Nossa, eu lembro que teve uma vez que juntou uma multidão, assim, de criança. E eu no meio. E as minhas amigas, sem saber o que fazer. Tipo, o que que tá acontecendo? E aí, as criancinhas apontando a caneta pra mim. Eu lembro que eu saí toda arriscada. O meu braço todo riscado de caneta. Das crianças ficarem apontando a caneta pra mim, pra eu assinar. Mas, foi uma loucura. Mas, depois, foi normalizando. E você se sentia, assim, meio metidinha. Meio, ai, meu Deus, eu sou importante na escola. Como é que foi a sua sensação nesse primeiro momento? Depois, acostuma, né? Acostumou, é. Total. Hoje em dia, eu sou completamente acostumada com isso. Mas, no começo, foi difícil pra mim, assim, de lidar. Porque, como eu falei, foi tudo muito rápido. Então, não deu tempo de eu assimilar tudo o que tava acontecendo. E preparar pra isso. De uma hora pra outra, eu era uma menina comum. Na escola, passava de percebido. E, do nada, todo mundo queria falar comigo e pedir foto pra mim. E eu tinha que sorrir pra todo mundo. Era muito doido. Era esquisito pra mim. Mas, eu soube lidar bem. Eu não sentia essa coisa da vaidade. Ai, porque agora todo mundo vem falar comigo. Não, eu achava que era mais uma coisa de... Eu sentia o carinho que as pessoas tinham. Eu achava isso fofo. Mais do que me achar por conta disso. Ficar exibidinha, né? Eu sempre... Até hoje, assim, eu sinto que... Eu não me coloco num lugar de uma celebridade. De uma famosa, de uma conhecida. Pra mim, eu sou a Júlia. Eu sou a Júlia e... Tem um trabalho que as pessoas conhecem. Tem um trabalho, exato. Que é conhecido e algumas pessoas gostam do meu trabalho e vêm falar comigo. Eu acho isso legal, eu acho isso fofo. Mas, de fato, eu não me coloco nesse lugar. E que eu acho que é muito importante também. Eu acho. Mas, enfim. Mas foi uma loucura, assim, no começo. Na escola, principalmente. É isso que você criou uma base de fã. A partir daí, você criou uma base de fã bizarra também, né? É surreal, assim. A ponto das pessoas irem à luta, literalmente. Brigarem por você. Tanto que, enfim. Aconteceu até a polêmica do filme, né? Do Turma da Mônica Jovem. Que todo mundo queria que fosse você. Então, ficou aquela confusão na internet. Porque não podia... As pessoas não admitem que exista outra Mônica. Né? Como é que você ficou no meio dessa confusão? Olha, pra mim foi... Eu lembro que foi muito engraçado. Que eu tava... Eu sabia que ia ter Turma da Mônica Jovem. Mas eu ainda não sabia quem ia ser o elenco. Enfim. E... E eu lembro que eu tava aqui no Rio, com a minha mãe. Tomando café da manhã. E do nada, meu celular começa a pitar. Pip, 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 pip. Aí eu pego e falo, o que que tá acontecendo? Gente, eu tô sendo cancelada? Não é possível. Falei alguma besteira, gente. Aí eu abro meu celular, aí as marcações no Twitter, assim. Aí eu entro no Stranging Topics e tá tipo Julia. Aí eu falei, não, peraí. Não pode ser Julia e eu. Não pode ser, não pode ser. Isso tanto é surreal. Eu entro na Julia e eu. Meu nome no Stranging Topics. Eu fiquei... Abismada. Da proporção que tava tomando aquilo. Aí eu fui entender que o elenco tinha sido anunciado e blá blá blá. Enfim. Mas... Eu fico muito grata pelo carinho que as pessoas têm. E isso ficou nítido pra mim quando... É... Eles estavam ali lutando pra me ter nos outros projetos, como a Mônica Jovem. Enfim. Eu fico muito feliz porque, pra mim, isso significa que eles gostaram do meu trabalho, sabe? Que foi uma coisa que, por muito tempo, foi uma insegurança pra mim. Porque, é claro, pra mim, a principal meta era sempre agradar o Maurício de Souza, claro. Porque ele é o pai de tudo. O Daniel Rezende também, porque eu sempre confiei muito no trabalho dele. Então, se ele gostasse também é porque realmente tava bom. É... E... Enfim. Mas, aprovação do público, é claro, tem um certo peso, né? É claro que a gente queria ser aprovado. Na época, quando eu comecei lá no Turma da Mônica, nem tinha muita noção disso. Eu não acompanhava internet. Então, eu lembro que quando a gente foi anunciado, eu fui... O elenco inteiro foi criticado. Ah, é... Vão estragar com a nossa... Com a imagem da Turma da Mônica, blá blá blá. Umas coisas assim. Mas eu nem tive contato com essa parte, porque eu devia ter meus nove anos. Eu nem mexia na internet, então eu nem sabia que estavam me criticando. Mas depois, eu fui entendendo, né? Com o que eu tava mexendo. E eu comecei, ah, nossa... Será que as pessoas gostam? Nossa, que bom que as pessoas gostaram. Então, quando foi anunciado e eu vi toda essa aprovação, eu fiquei muito feliz. Mas, por outro lado, também tinha outra pessoa no jogo, né? Que tava acontecendo o oposto comigo. O oposto que tava acontecendo comigo tava acontecendo com ela. Então, eu fui... Prestei ali uma declaração no Twitter. Falei que eu ficava agradecida por todo o carinho. Mas que isso não impedia que o elenco também fizesse um ótimo trabalho. E, de fato, eu acho que é outra produção. É outros roteiristas, tudo diferente. E não é pra ser igual o que foi. Eu acho que as pessoas não precisam comparar, sabe? Porque mudou literalmente tudo. Então, eu acho que o propósito não era ficar igual. São versões diferentes. São versões diferentes. É, mas ficar pra cabeça dessas pessoas, imagino que é uma cabeça meio Harry Potter, entendeu? Tipo, é pra você tirar a Emma Watson de ser Hermione de um filme até o último filme. As pessoas não admitem que isso pode acontecer, né? E essa coisa da adaptação é uma coisa muito delicada. Porque quando é feito, por exemplo, um filme de um livro ou qualquer coisa assim. E o elenco depois é anunciado quando vai ser feito um live action. Sempre existe aquela resistência inicial do público. Porque cada um idealizou os personagens de um jeito. Só que demora um tempo até as pessoas aceitarem, mas sempre acaba acontecendo, sabe? E foi o que aconteceu com a gente também. Eu me lembro que no início existiu essa resistência inicial. E nós fomos criticados, sim. Até as pessoas nos aceitarem. Então, obviamente, com essa troca, as pessoas vão demorar a se acostumar. Mas quando elas se acostumarem, tá tudo bem. E eu acho uma coisa legal que foram duas vitórias, eu acho, pra você. A primeira vitória é ter conquistado os fãs da Mônica. Isso foi uma coisa incrível, uma façanha. E a outra vitória, pra mim, é você estar avançando na sua carreira, na sua vida. De fato. Pra outros personagens e outros desafios. Deixando essa conquista maravilhosa ali na sua história, né? Exato. Sim, sempre foi uma preocupação minha, porque eu acho que a Mônica é uma personagem muito marcante, né? E eu não queria ser uma atriz de um papel só. E eu tinha muito medo disso, porque eu sabia que eu ia sempre ser lembrada como Mônica. Eu sei que eu vou sempre ser lembrada como Mônica. E tá tudo bem, porque eu me orgulho disso. E de fato, é uma personagem que vai ficar pra história. Mas eu não queria que eu me resumisse nisso. E eu acho que eu tô trabalhando pra isso. Eu tô fazendo, assim, a medida do possível pra... Não me desvincular da imagem da Mônica, porque eu não quero esquecer dela. Mas eu quero que as pessoas também enxerguem como outras personagens. Diferentes da Mônica. Porque eu não sou a Mônica, eu sou uma atriz. Lógico. Então, eu sou uma atriz que fez a Mônica. Então, enfim. Mas é um trabalho delicado, difícil, mas... Até porque agora você tá num processo, né? De muito rico de trabalho. Você tem aí cinco anos de carreira. Você já fez seis filmes. Você já tem seis filmes no seu currículo. Então... Tá lançando dois agora, né? É, lançando dois agora. Tá vindo. E de uma forma muito rápida, né? Tá sendo tudo muito... Assim, acelerado na sua vida, eu imagino. Aí eu te pergunto se você... Como é que funciona isso na sua cabeça, assim, das escolhas? Porque tá dando tempo de você pensar pra parar, pra escolher o que você quer fazer. Porque, por exemplo, você fez seis filmes. Você fez muito mais cinema do que TV. Ótimo. Porque eu acho muito legal. Fez um teatrinho ali. Fez uma coisinha na TV aqui, outra ali. Mas o teu negócio é cinema. É. Por enquanto. Mas como é que isso tá acontecendo na sua vida? É cinema porque tá vindo muito convite pra cinema. E você não tá nem tendo muito tempo de pensar. E vambora, tá se jogando. Ou você tá realmente pensando nessa construção. Já começa a pensar nessa construção de que carreira, que tipo de atriz você quer ser, que carreira você quer construir. Então, eu tenho muito essa preocupação também. Porque eu acho que hoje em dia, que eu ainda não preciso pagar minhas contas. Mas eu posso ir trilhando a minha carreira de acordo com o que eu sonho. Com o que eu quero. Graças a Deus, eu tenho esse privilégio, assim. E eu acho que hoje em dia... É claro, eu não sou de dispensar qualquer projeto. Enfim, porque eu acho que eu também não tô nesse patamar. Mas eu tenho mais ou menos uma noção do que eu quero, o que eu não quero. Então, eu tenho muita vontade de fazer filmes mais fortes. Eu tenho muita vontade de fazer filmes mais dramáticos, intensos. Então, eu tô trabalhando pra que chegue esse dia, sabe? Que eu consiga fazer um filme assim. Então, é claro, eu vou fazer outros gêneros também, tá tudo bem. Mas eu tenho muita vontade de fazer isso. E já chegaram algumas propostas que não faziam sentido ali pro momento da minha vida que eu estava, ou pra minha carreira. E tá tudo bem também, sabe? Eu acho que é tudo questão de... Eu gosto de sentir que aquele projeto é pra mim. Eu quero me orgulhar daquele projeto, sabe? Se eu sinto que não vai contribuir, eu acho que é um sinal, sabe? É, tem que... Até porque você tem esse privilégio de poder realmente escolher. E tá começando uma carreira de uma forma... Poder começar uma carreira de uma forma mais organizada, né? De você decidir realmente trilhar o que você é, que tipo de atriz, né? Que tipo de profissional você quer ser. Exato. Em vez de ficar... Ah, tá, tá, vamos fazendo por fazer. Só pra ter uma certa frequência ali de lançamentos. Não, eu quero ter talvez poucos, mas bons trabalhos. Talvez não sejam poucos também, mas assim, eu quero ter bons trabalhos. E é claro que pode ser que um dia eu me arrependa de ter feito alguma coisa. E tá tudo bem. É, lógico. Mas eu acho que se naquele momento aquele trabalho estiver fazendo sentido pra mim, ótimo. Talvez amanhã não faça mais sentido eu ter feito ele. Mas tá tudo bem, porque foi passado. É isso. Naquele momento fez sentido. Naquele momento fez sentido. As coisas vão mudando mesmo. Então não tem por que eu me crucificar por conta disso. E também não é um trabalho que eu me arrependa de ter feito, que vai fazer com que a minha carreira toda... Seja cancelada, né? É, se torne horrível. É, com certeza. Me torne uma péssima atriz. Não. Com certeza. É, mas eu acho que é isso. Os melhores atores já fizeram várias bombas. Exatamente. Não tem problema. E você aprende com tudo, né? Aprende com os papéis que trouxeram alguma coisa de positivo pra você. E também com os papéis que de repente não tinham muito a ver. Que você só foi descobrir depois que não tinha muito a ver, né? Aham. Mas agora, por exemplo, eu vejo o momento da sua carreira é um momento riquíssimo. Porque você tá com duas personagens adolescentes que vão chegar e estão chegando às telas. E vivem momentos diferentes, crises diferentes, situações complexas totalmente diferentes. Sim. E isso eu acho muito legal. A gente vai poder ver duas Júlias diferentes na tela simultaneamente, né? Praticamente, né? Eu gosto muito disso. Que ela é adolescente nos dois, né? Não seja exatamente um grande desafio. Porque você tá vivendo exatamente esse mesmo momento. Mas são situações muito diferentes, né? São situações diferentes. Uma relação com mãe. Um filme, né? De repente, Miss trata uma relação mais de mãe e filha. Exato. E o outro é uma relação mais de primeiro amor. Sim. De romance. É, eu gosto de fazer personagens diferentes de mim. Porque eu gosto de me desafiar, sabe? Eu acho que esse é a diversão do ator, sabe? E é como se eu estivesse me testando, sabe? Será que eu consigo ser tão diferente assim da vida real? E aí, eu vou lá e tento. Então, por isso que eu acho essa parte legal. Mas de fato, a Luísa, por exemplo, no De Repente Miss, que tem esse conflito com a mãe. Ai, porque a mãe é um saco. Ai, ela pega no meu pé, blá, blá, blá. É muito diferente de mim e da minha relação que eu tenho com a minha mãe. Completamente diferente. Ai, o pôster tá muito fofo. É, muito legal. É muito diferente da relação que eu tenho com a minha mãe. Nós somos muito próximas, muito amigas. Eu falo de tudo com ela. Ela me compreende como ninguém. E a Luísa e a Mônica, né? Que é a mãe dela, tem uma relação bem diferente disso. E elas vão melhorando isso ao longo do filme, sem spoilers. Mas elas vão aprendendo uma com a outra. A Luísa, principalmente, né? Vai entendendo o jeito da mãe. Que a mãe não é uma carrasca. Que ela só quer o melhor pra ela. E elas vão melhorando isso ao longo do filme. Mas, de fato, é uma relação muito diferente da minha vida real. E eu morando com o crush também, porque... Porque eu não tenho uma vida romântica. É, sem mais delongas. Só porque falta um crush nesse momento. Olha, gente. Não tenho um crush. Faltando um crush pra Julia, por favor. Não, e a sua pessoa, ela vive um momento com um crush muito inusitado, né? Muito específico, né? Muito, porque, caramba, você mal começa uma relação. De repente, é lá e... Não dá nem tempo de começar uma relação que ele já vira meu... Marido, quase, né? Irmão. É, exatamente. Já vai ter que morar junto, né? Exatamente. Mas esse foi um filme muito legal de fazer também. Porque foi meu primeiro filme com um par romântico, né? Então, foi a minha primeira experiência ali. Tendo um par romântico e tendo que fazer cena de beijo, blá, blá, blá. Como é que foi cena de beijo, Julia? Eu lembro que eu tava muito nervosa no começo. É, porque... Porque, assim... É, lógico. Ponto final. Mas eu tava muito nervosa. Só que eu lembro que o Vitor, que é quem faz o filme comigo, ele tava mais nervoso que eu. Então, eu comecei um trabalho de, assim, tentar deixar ele confortável. Cara, chegou um ponto que eu esqueci que eu tava nervosa. Porque eu tava ali, me desdobrando pra fazer ele... Tentando puxar assuntos, sabe? Tipo... Ai, Vitor, e aí? Qual o seu filme preferido? Ai, porque esse é muito bom, né? Sabe o que você devia assistir? Pra tentar distrair ele de alguma forma. Antes da cena. Pra tentar distrair ele de alguma forma. E isso fez com que eu mesma esquecesse do meu nervosismo. Não sei se funcionou pra ele, se ele conseguiu se distrair um pouco e ficar mais relaxado. Mas pra mim, funcionou. Porque eu comecei a me preocupar mais com ele do que comigo mesma. Então, no final, ficou tudo certo comigo. E quando acabou, foi uma coisa tão... Nossa, não faz isso? Eu lembro que eu falava com a minha mãe, eu falava... Nossa, porque a cena foi gravada... A primeira cena de beijo que a gente fez foi no segundo dia de gravação. Deu nem tempo pra gente... Caramba! Criar uma intimidade. Intimidade, exato. Nossa. É, e... Mas aí, eu lembro que eu falava com a minha mãe, assim... Nossa, porque eu tô nervosa. Isso não fica legal, eu tô nervosa, eu tô com vergonha, não sei o quê. Aí, minha mãe falava... Júlia, essas pessoas aqui são do meio de cinema. Eles já viram coisa muito pior. Tem gente que faz série de sexo. Vocês vão fazer série de beijo, cara. Que coisa mais normal. Eu falei... Nossa, é verdade, né? E fora que ficou bonitinho, porque... A personagem tá passando por isso também. É o momento dela. Ela também está passando por esse momento de dar o primeiro beijo no crush dela. Então, combinou... Mesmo que ficasse um nervosismo que não parece... Parece que é um nervosismo da personagem. Talvez seja o seu. Mas parecia um nervosismo dos personagens, assim... Sim. Daquela carinha de... Ai, agora, sabe? Ai, sim. Aquela coisa ofegante. Que é isso... Isso dá uma realidade que realmente fica fofo, né? Sim, sim. Super funciona a cena, super funciona. Porque se vocês estavam realmente muito nervosos, funcionou muito. Porque isso aí... Mas depois a gente conseguiu, a gente ficou de boa e criou uma intimidade. Então aí, depois da primeira vez, já ficou tranquila. Talvez por isso essa gravação do beijo tenha sido logo no início, né? Pra quebrar logo e já criar uma relação interessante entre vocês. Eu lembro que o Chu, o diretor do filme, ele... Alguns dias antes da gente começar a filmar, eles estavam organizando ali a ordem do dia, tudo mais. E aí, eu lembro que o Chu ligou pra minha mãe. Aí o Chu... Não, ligou pra mim direto. Aí eu... Nossa, pro Chu ligar direto pra mim, assim? Não ligar pra minha mãe, que é normalmente com o que ele fala. Eu já fiquei com medo. Aí ele... Júlia, então... Preciso te falar uma coisa. Eu... Putz, o projeto caiu. O projeto caiu, ou eu... A minha personagem caiu, não vou mais fazer o filme. Eu já comecei a pensar no pior. Aí ele... É porque a gente tá organizando aqui as diárias. E a cena do beijo vai ter que ser no segundo dia de filmagem. Eu falei... Ah, Chu, era só isso. Ah, para, né? Eu já tava achando que ia dar tudo errado. Ah, de boa, tranquilo. Aí eu falei, tranquilo, só que aí... Aí você ligou o telefone e disse... Eita, ia parar. Agora eu que entendi. Quando chegou ali no segundo dia de filmagem, aí foi quando caiu minha ficha. Talvez não seja tão tranquila assim, né? Aí foi quando começou a bater o nervosismo. Mas... Mas deu tudo certo também. E hoje em dia, o bom é que, assim... Já fiz um trabalho com cena de beijo. Agora, agora é bom. Quando chegar a minha primeira cena de sexo, aí vai ser outra coisa, entendeu? Mas ainda tem tempo. É, isso aí... Ainda tem tempo. É, não. E também tem coordenador de cena de sexo. Exatamente. Agora tem. É uma coisa muito mais profissional do que uma cena de beijo. Porque beijo, o povo beija mesmo. Exato. Não, mas assim... Mesmo cena de sexo, eu vejo as pessoas falando que é muito mais tranquilo do que parece. Ah, verdade. Porque é uma coisa tão técnica... É muito, é muito. Que não dá pra você... Não dá pra ter clima nenhum, então. Não dá pra ter clima nenhum. Não dá. É coreografável. É uma coreografia, né? É literalmente uma coreografia. É, uma coreografia. É. E tem lá o coordenador de... Tem uma pessoa que é um profissional que é o coordenador de cena de sexo. Ele fica lá na... É, é coordenador de intimidade. É de intimidade, exatamente. Que ele fica na cena pra dizer que, não, isso aqui pode, isso aqui pode gravar pra cá. Então ele protege o elenco, sabe? Nossa, que máximo. É tudo com muito cuidado. É tudo negociado. É se isso pode, se isso não pode. Você tá à vontade com isso, tá à vontade com aquilo. Então, assim, zero clima. Aqui no Brasil já tem também. É, porque isso existe há muito tempo já no Estado do Rio, no cinema internacional. Agora aqui também já estão fazendo isso. Já tem coordenador de cena de intimidade. Muito evoluído, né? Muito evoluído. Muito civilizado. É, super. É, principalmente pra mulher, eu acho, sabe? Com certeza. Nessas horas, né? Então a gente fica sempre muito mais vulnerável. Claro que os homens também ficam constrangidos e tudo. Mas é uma exposição muito maior pra mulher. Então tem esse cuidado, sabe? E é ótimo que tenha esse cuidado, né? É ótimo. E agora, no De Repente Miss, também tem um lado da personagem que parece um pouco com você. Que é o fato dela ser uma influenciadora. E você, apesar de ser atriz, também você tem uma presença muito forte nas suas redes sociais. Como influenciadora mesmo, né? No real sentido da palavra. Você influencia adolescentes, jovens, pessoas. Então, queria que você falasse um pouco também sobre essa sua relação, né? Com a internet. O quanto você tem dessa personagem na sua vida, né? Porque você sabe o poder que você tem ali nas mãos. É, a Luísa, ela é uma influenciadora mesmo. E ela tá ali postando o tempo todo os recebidos dela. E postando tudo que ela faz. Comigo, eu sinto que eu gosto de postar o que eu faço, mas não é uma obrigação, sabe? Porque, acima de tudo, eu sou uma atriz, sabe? O meu maior foco é a atuação. Eu gosto de usar minhas redes sociais pra compartilhar mais da minha vida pessoal e do meu trabalho, sabe? Pra divulgar meus trabalhos, pra falar sobre meus trabalhos. Porque eu sei que tem gente que se interessa também. E da minha vida pessoal, claro. Porque, obviamente, muita gente se interessa também. E eu gosto de compartilhar. Olha, gente, eu tô aqui na praia. Olha, gente, eu tô com os meus amigos. Coisas assim. Mas eu não torno isso uma obrigação de postar. Não é mais um trabalho pra você. Não, porque eu não posto só por postar. Porque, ah, eu tô há muito tempo sem postar, preciso postar. Não. Ou, ah, vou perder meu engajamento se eu não postar. Não ligo, sabe? É uma coisa que eu posto só o que eu quero, quando eu quero. Porque eu gosto de acompanhar gente também que tem essa naturalidade, sabe? Que só posta... É, conta a fim. Porque... Conta alguma coisa mesmo. Porque tem conteúdo, sabe? Porque se você não tiver conteúdo, só tirar uma foto, só postar uma foto, porque... Sim, porque tem que postar. Eu sinto que não é um... Não é o tipo de conteúdo que o fã quer ver, sabe? É. Então eu posto pra galera que me segue o que eu gostaria de ver, de acompanhar. Que é meu dia a dia, as coisas do meu trabalho, sabe? Sem tornar isso uma obrigação. Porque eu acho que fica mais divertido quando é uma coisa natural, sabe? E você não criou uma personagem pra lidar com o seu público nessa esfera da internet. Você é você. Eu sou muito eu mesma na internet. A minha mãe fala que eu até tenho que tomar cuidado com isso. Porque no Twitter, por exemplo, eu falo o que eu penso. E eu banco o que eu falo. E tá tudo bem. Claro, eu tomo meus cuidados, assim. Mas eu gosto de ser eu mesma na internet, porque eu sinto que isso me aproxima do meu público, sabe? Eu, por exemplo, quando eu acompanho alguém que grava vídeos espontâneos e conversa com o público como se tivesse uma chamada de vídeo. Eu me sinto próxima daquela pessoa, sabe? Próxima da celebridade, por maior que ela seja. E eu adoro sentir isso. Então eu tento passar isso pro meu público também. E eu sinto que isso dá muito resultado, porque as pessoas vivem falando Nossa, Juliã, quando eu vejo seus vídeos, eu sinto que eu tô numa videochamada. Me sinto sua melhor amiga, não sei o quê. E eu adoro quando as pessoas comentam isso, porque... Me aproxima do meu público e eles me conhecem, às vezes, mais do que eu imagino, sabe? E mais do que, talvez, pessoas que me conhecem pessoalmente, sabe? Porque eles se interessam pela minha vida. São empenhados em saber sobre você, né? Exato. E eu compartilho com eles coisas assim, não de intimidade, mas de fatos curiosos sobre mim, sabe? Coisas assim, que eu acabo falando ali na espontaneidade do momento. E eles sabem, eles se lembram disso sempre. E depois eles vêm comentar alguma coisa comigo sobre. Ou eu comento rapidinho, assim, num vídeo. Eu comento, ai, tava assistindo esse filme, que tal? Aí depois eles vêm e comentam, ai, Júlia, assisti o filme tal que você falou. E eu gosto disso, sabe? Essa troca de informações e eles perguntarem. E como você lida com… Como é que você lida com o hate? Assim, você tem… Isso acontece? Tem alguma… Tem, mas pouquíssimo, pouquíssimo. Mas é claro que tem, porque a partir do momento que você vira uma figura pública… Mesmo que você não se posicione… Se você não se posiciona sobre nada, você vai receber hate porque você não se posiciona. Se você se posiciona, você vai receber hate pela sua posição. Se você… Sempre, qualquer coisa. Se você falar que você gosta de pipoca, vai ter gente que vai discordar e vai falar que pipoca é horrível e vai te hatear por conta disso. Então, não adianta. Você pode tentar não receber a crítica, você vai. Porque tem sempre opiniões diferentes da sua. E tá tudo bem. Então, assim, eu já entendi que nem sempre algo que eu falei ou que eu fiz… É, tem gente que só quer ser chato, né? Que é hate pelo mente. Exato. Vai estar lá. Então, quando eu percebi isso, que era algo que era inevitável, eu comecei a me preparar. A não me preparar, mas a… Tentar lidar de uma forma melhor, assim, sabe? Pra não me machucar, sabe? Pra não ficar com isso na cabeça, porque é algo que só ia me fazer mal. Mexe com o emocional, com o psicológico. Então, eu faço muita terapia pra lidar não só com isso, né? Com todas as coisas, mas isso está incluído. Eu tenho uma relação de muita amizade com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai. Então, a gente conversa muito também. Então, sempre que eu tenho alguma questão… Ah, é porque alguém fez algum comentário X… Eu falo com eles e a gente conversa. E só de verbalizar isso, já sinto que está saindo um peso de dentro de mim. Então, essa é uma coisa que eu cada vez estou lidando melhor, sabe? Ainda não considero que eu consigo lidar super bem, eu não ligo. Não, porque eu acho que também quem fala que não liga… Eu tenho minhas confianças, assim. Porque eu acho que todos nós somos seres humanos, sabe? Eu acho quase que impossível… Eu acho quase que impossível você conseguir ignorar 100%. A pessoa te xingando de todos os nomes ou descredibilizando alguma coisa que você está falando, sabe? Ridicularizando você por algum motivo. Eu acho que quase impossível você conseguir simplesmente não ligar. É. Porque mesmo que seja uma coisa que não seja uma insegurança sua… A pessoa comenta… Será que não fica um ponto de interrogação na sua cabeça? Nossa, mas a pessoa comentou sobre isso, que nem é uma insegurança minha. Mas será que é verdade o que ela está falando? Sabe, você chega a se questionar. Eu me questiono muito. A minha atuação, por exemplo, é algo que eu gosto da minha atuação. E não acho que é uma lei. Eu acho que cada um tem seus critérios de atuação. E cada um tem suas opiniões. Então, tem gente que pode gostar, tem gente que não. Eu, no meu critério de atuação, eu gosto da minha. No meu critério de atuação. Só que, se vem alguém comentar sobre a minha atuação… Eu paro, eu vejo… Eu tento entender o que a pessoa está dizendo. Eu chego a me questionar, sabe? Aí, talvez, eu chegue à conclusão de que… Não, eu gosto da minha atuação e está tudo bem. Ou, talvez, eu chegue à conclusão de que… Nossa, talvez a pessoa esteja certa, sabe? É, porque tudo depende da forma também. Exato. Porque a gente tem que entender que, realmente, a internet é um ambiente muito hostil. E tem gente que vai estar lá para poder… Realmente, para tentar fazer mal. Só para fazer mal. Então, é essas pessoas que a gente não pode… Tem que tentar se blindar dessas pessoas. É a sala colchoada das pessoas que têm algum problema, né? Para elas poderem surtar a vontade, entendeu? Porque a defesa é esse. É o amparo emocional que você tem. Essa é a defesa, né? É. E quanto mais a gente se coloca para poder… Se coloca, exatamente. Mas você está falando que você gosta da sua atuação. Tem várias atrizes… E eu também adoro, viu? Eu também adoro. Eu também adoro você nos dois filmes. Você está uma graça. Obrigada. Você é muito expressiva. Mas, assim, é um carisma absoluto que você tem. Você entra na tela, você preenche aquela tela. Você dá brilho, você dá cor. Você dá charme. É engraçado porque, assim, a gente já via que tinha um talento… Desculpa, Moisés. Eu queria aproveitar esse gancho. Eu te cortei. Vai lá. Porque a gente já via que tinha uma semente de um talento muito grande ali na Mônica. Porque você já fez brilhantemente para ser um primeiro personagem. E agora, amadurecida com uma… Quer dizer, amadurecida, né? Amadurecendo uma adolescente há 15 anos. Fazendo dois personagens um depois do outro. E de uma forma tão verdadeira, tão intensa. Claro, você estava vendo uma personagem. Mas podia ser uma péssima atriz, entendeu? A gente fala… Putz, imagina. Quando a gente pegou para ver o filme. Falei, vamos lá ver o filme e tal. A gente tem que ver para entrevistar. Falei, meu Deus, torço para hoje, tá? Porque imagina se eu achar ela péssima, sabe? Como é que eu vou assim? Claro, se eu entrevistar ia ser super educada, por favor, do mesmo jeito. Claro. Mas eu não daria essa declaração, entendeu? De que realmente você é uma menina muito talentosa. Obrigada. Os olhares, o gesto, o seu movimento de corpo, de fala, tudo. Nossa, eu fico muito feliz. Você está no seu caminho, realmente. Você encontrou, esse é o seu lugar. Encontrei. De fato. Meu maior motivo de prazer. Encontrei. E assim, é só continuar. Exatamente. E se aprimorar cada vez mais. Gente, eu consigo ver essa transição de menina para mulher em cena. Eu consigo ver isso acontecer e continuar e continuar. E você fazendo o que você quiser fazer daqui para frente. Eu vejo isso acontecer. Ai, que bom. Nossa, eu torço muito. Fico muito feliz, gente. Obrigada mesmo. Sendo personagens, né, adultos, adolescentes, uma coisa mais levinha, filhos velhos, levinhos. A gente consegue perceber que em você existe ali um grande potencial para ser explorado com outros gêneros, por exemplo, sabe? Com outras histórias que você possa levar. Eu tenho muita vontade de fazer um drama, um papel bem forte, sabe? Porque eu gosto muito… Eu sinto que quando eu tô atuando, né, eu tô me expressando. E eu sinto que a melhor forma de me expressar é com um drama, sabe? Então, eu adoro fazer cena de drama. Deve ser legal fazer drama, né? É o meu gênero preferido, assim, de fazer, sabe? Uma vilã, de repente. Uma vilã. Eu tenho vontade também de fazer uma vilã. É. Tenho. Mas, enfim, eu acho que ainda vai chegar esse momento. Ah, tem muita estrada pela frente ainda, Júlia. Você pode ficar super tranquila. Agora, nesse filme você foi dirigida pelo mesmo diretor, né? Mesmo diretor. São dois filmes, os dois dirigidos pelo Xuxian. E isso ajuda? Como é que foi? Porque, claro, você já queria uma intimidade com ele. E você ir dinâmica no set, né? Já liga diretamente pra você, nem pra sua mãe. Já liga pra você, né? É, é verdade. Qual que você gravou primeiro? Então, o De Repente Miss, quando eu fui escalada… É um fofinho, tem uma graça. Ah, ele é fofíssimo, ele é um querido. Ele é. Quando eu fui escalada, acho que o diretor… Nem tinha diretor ainda. Olha. É, porque o De Repente Miss foi um processo muito longo, né? Que nem eu falei, começou antes da pandemia, não sei o quê. Ah, então não era dele lá atrás? Não, não, não era. Aí começaram a ver elenco, tudo. Até que chegou o momento que eu fui escalada, ainda não tinha diretor. Aí, depois, veio o Xux. E a gente, logo de cara, se deu super bem. Ele começou a… Já começou a me propor várias coisas. Ah, e se a gente pintar o cabelo? E se a gente fizer isso, fizer aquilo? E eu super embarquei nessa ideia, porque eu queria… Foi o meu primeiro papel, depois da Mônica, assim, que… Depois da Mônica, que eu digo, depois que se encerrou esse ciclo de Mônica na minha vida. É, e eu falei, cara, eu quero me diferenciar, eu quero fazer coisas diferentes. Eu quero fazer uma personagem completamente diferente do que eu fiz. E aí, o Xux começou com essas ideias, veio com várias… Com essas várias ideias. E eu super gostei de tudo que ele me propôs. E a gente foi juntos nessa, assim, sabe? Eu gostei do jeito dele de trabalhar, sabe? É tudo muito… Ele tem uma troca muito legal com o elenco. Ele dá muita liberdade pro elenco. E eu acho que isso é essencial, sabe? Pra gente, que nem a gente tava falando no início da entrevista, que como funcionava essa relação minha com o roteiro, tudo. Eu acho que com o Xux tem muito isso de… Ele me pergunta, o que você achou disso, Julia? Você acha que você falaria isso? Enfim, então… Ele se adapta de acordo com o ator, sabe? E ele leva em conta as opiniões dos atores em relação aos seus personagens. Muito generoso. E eu gostei muito da forma dele de trabalhar. E aí, logo depois, veio o Morando com o Crush. Que eu, no início do projeto, não sabia que era o Xux. E depois, fiquei sabendo que era o Xux. E eu já sabia a forma dele de trabalhar. Já fiquei animada logo de cara. E aí, começamos o projeto. E foi super gostoso também. O Vitor também, que fez o filme comigo, ele super gostou também do Xux. E eu acho que o Xux tem essa coisa de… Ele tem um… Ele é muito carismático, né? Mas ele tem uma troca muito legal com o elenco. Então, por isso, eu acho que flui tão bem, sabe? É. Agora, eu queria pegar uma carona no outro assunto. Eu pesquisei que você fez testes pra papéis no cinema internacional, em Hollywood. Eu fiquei muito curioso pra saber como é que foi esse teste pro Doutor Estranho. Foi. Como que foi isso? É, então… Doutor Estranho não multivé, é no multiverso da loucura. É, foi. Foi uma coisa doida. Porque eu lembro que a gente estava no meio da pandemia. E na época, eu falava zero inglês. Eu falava hi. Era o máximo que eu sabia. Eu fazia aula de inglês, mas estava num estágio bem inicial. Até que eu lembro que eu tive que gravar um vídeo em inglês pra anunciar porque o filme da Turma da Mônica ia passar na Alemanha. Alguma coisa assim. E aí, o Dani Rezende me pediu esse vídeo. Gravei o vídeo. Mas era, assim, um texto decorado total, assim. Eu recebi o que eu tinha que falar. Fiz uma… Em uma das aulas ali particulares com a minha professora. Eu bati o texto com ela pra ajudar ele com a pronúncia. E aí, beleza. Gravei o vídeo. Quando eu passei pra Ilana, que é a minha gente, ela falou… Nossa, Julia. Esse vídeo ficou muito bom. Você fala inglês? Eu falei… Não, Ilana. Aí ela… Não, mas a Julia não gravaria um self-tape pra mim em inglês? Eu tô com um teste agora. Eu acho que combina com o perfil dela. E aí, eu falei… Tá, grava um self-tape. Depois eu aprendo inglês. Tá, é. E aí, ela mandou o teste. E eu lembro que quando a gente recebeu o teste, veio por e-mail, assim… Não sei o que, não sei o que lá. Confidencial Marvel. Uau. Na hora eu falei… Ah, gente… Como assim? Como assim, gente? Eu achei que era um self-tape, sei lá, comercial. Eu não tava esperando uma Marvel da vida. E aí… Eu já fiquei em choque logo de cara. Eu entendi onde eu tava entrando. Aí eu falei… Cara, se for pra fazer um self-tape pra Marvel, eu quero fazer um self-tape bom pra Marvel. E aí, eu comecei a fazer… Eu comecei a me dedicar pra aquilo, assim… De uma forma como eu acho que eu nunca tinha me dedicado. Vocês mandaram um texto? Ou era um self-tape de vocês falando quem você era? Não, era um texto. Era uma das cenas que, inclusive, tá no filme. Quem era o personagem? Qual era a personagem? América Chaves. Mas eu não sabia, na época, que era América Chaves. Porque eles não davam nenhuma informação. Não davam informação das características da personagem. Era só um texto. Um bate-papo, né? Ela com outro personagem, que eu também não sabia quem era. Eu fui descobrir que eu fiz teste pra América Chaves. Quando lançou o filme, que eu assisti… E que eu identifiquei a cena. Caramba! É, porque eles não falaram, nem depois. Tanto que eu achava que eu tava fazendo teste pra Miss Marvel. Sabe? Com a… Kamala? Não lembro o nome dela. Como? Kamala. Kamala. Isso. É, que eu lembro que eu pesquisei, assim… Ai, próximos projetos da Marvel, alguma coisa assim. E aí, apareceu lá. Daí eu falei… Ah, tem a minha idade. Nem sei se ela tem a minha idade, mas na minha cabeça tinha a minha idade. Eu falei… Deve ser ela. Nossa, protagonista. Que legal. Uhul. Só que… Nem sabia. Nem sabia. Enfim. Mas aí, chegou o teste. Fiz o teste. Gravei. Fiz várias aulas de inglês pra professora me ajudar a pronúncia. Pra eu saber o que eu tava falando também, né? Porque não dava pra eu falar… É… Então, foi bem complexo, mas consegui fazer, mandei. Aí, eu passei pro primeiro teste. Hum. Aí, eu falei… Imagina. Nossa. Uau. Mas eu não tava colocando expectativa, porque eu achava que era algo muito distante da realidade. Eu tava fazendo por fazer. E aí, eu lembro que quando chegou o segundo teste, eu falei assim… Ilana, você falou que eu não falo inglês? Aí, ela… Eu falei, fica tranquila, não sei o quê. E mandou o segundo texto. Aí, beleza. Fiz o segundo, não sei o quê. Mandei. Passei pro terceiro. Uau. Aí, eu… Ilana, você falou que eu não falo inglês? Aí, ela… Eu falei, Diúlia. Grava o teste logo. Aí, beleza. Gravei. Aí, chegou… Acho que na quarta fase, assim… Que eles começaram a pedir passaporte. É… Eles perguntaram se eu tinha visto tudo, porque a próxima fase seria em Los Angeles. E aí, foi quando a minha ficha caiu. Eu falei… Nossa, tá começando a… Ficar sério o negócio. A ficar mais próximo do que eu imaginava. Sabe? E aí, fiz o teste. Enfim, acabou que nesse meio tempo, eu acabei não passando pro teste que eu teria que ir pra Los Angeles. Então, acabei não indo, não fui. Enfim, mas… Por um lado, foi bom, né? Porque se você chegar em Los Angeles, a gente ia ter que falar inglês pra falar. Então, eu falo com a minha mãe até hoje, cara. Ainda bem que eu não passei. Ainda bem que eu não passei, não. Mas assim, cara, se eu passasse, eu ia chegar lá em Los Angeles, eu ia fazer o teste. O cara ia falar… Ah, legal. Você passou. Eu ia… É. Porque eu não ia saber o que ele tava falando. É, exato. Então, eu não sei o que eu ia fazer da vida. Eu ficava pensando, cara, se eles inventarem de fazer um zoom meu com o diretor, ferrou. Porque isso acontece. Porque assim, o meu inglês tá ótimo no self-tape. Mas eu não sabia nem o que eu tava falando direito. É… Mas depois, eu acho que… Não sei se eu me frustrei. Eu acho que eu não me frustrei, mas eu… Pô, você foi longe a peça. Fui. Bem longe. Mas eu pensava assim, cara, da próxima vez que surgir um self-tape em inglês, eu quero que… Eu quero ter o meu inglês bom. Eu quero que o meu inglês seja uma garantia. E se eu não passar, que seja por outro motivo que não seja o meu inglês. Seja porque o meu perfil não tá dentro, por qualquer outro motivo, mas que não seja o meu inglês. Então, desde então, eu comecei a fazer aulas de inglês todos os dias. Eu emendava, assim, com o meu horário de aula. Eu saía da escola já… Assim que eu chegava em casa, eu já abria meu computador pra fazer minha aula de inglês. E desde então, vim melhorando muito o meu inglês. E hoje em dia, eu já falo inglês. É… Porque eu acho que o fato de eu não ter passado fez com que eu tivesse essa… Uma gana, né, de conquistar isso. Agora eu vou falar inglês, então. Sabe? Vai ser esse teste pro Percy Jackson também, né? Isso também. Aí eu já falava um inglês melhor. Eu ainda não tava… Hoje em dia, eu assisto o meu teste. Eu não gosto muito, assim, da minha pronúncia. Mas, assim, nada demais também. É… E esse teste também, eu lembro que eu tava vendo no Twitter as pessoas comentando… Comentando… Ai, Percy Jackson, Percy Jackson, blá 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 blá… E eu nem sabia o que era direito. Aí eu fui começar a ver… Eu, nossa, mas é legal, né? Gostei da história, li ali uma sinopse. Gostei da história, comecei a ler pra entender um pouco mais. E eu amei. Eu amei. Eu falei, eu quero fazer teste pra essa série. Porque foi anunciada a série, né? Eu quero fazer teste pra essa série. Eu nem sabia se tinham aberto as audições pro elenco. Não sabia. Mas eu mandei uma mensagem pra Ilana. Falei, Ilana, pelo amor de Deus, consegue esse teste pra mim? Eu quero muito blá blá blá. Ela disse, olha, mas tem? Eles abriram as audições? Eu não sei. Descobre. Eu quero fazer… Mas fala que eu falo inglês agora. Fala que eu falo inglês. Eu falo inglês, eu falo inglês. E aí, ela foi atrás pra mim. Cara, passou um tempo. Eu falei assim, ah, ela deve ter até esquecido. Até que ela chega com o teste. Eu falei, não, não é possível que ela consiga o mesmo. E aí, eu fiz. Eu lembro que era um teste que eu podia escolher. A minha cena preferida da personagem. Que era a Annabeth. E não sei como vocês falam. Annabeth. Annabeth. Sei lá. É, eu podia escolher a minha cena preferida dela e fazer ali. E eu lembro que eu fiz uma cena super divertida. E foi uma experiência super legal também. Acabou que eu não cheguei muito longe, mas foi uma experiência, sabe? Eu gosto da experiência de fazer os testes. E aí, você já tá abrindo um caminho, né, Julia? E já, já, já. Você tem, já me viu lá. É, sim. É um caminho aberto. E você, realmente, já criar um objetivo, né? Claro. De que você quer, em algum momento, chegar lá. E o caminho tá tão aberto, hoje em dia, pros brasileiros, né? No cinema internacional. Ou pra série, ou filme. Fico tão feliz com isso. É, exatamente. Uma galera aí tá abrindo umas portas pra que vocês possam, depois, desfilar lindamente. E esse caminho já tá sendo aberto, né? Sim. Então, isso é bacana. E tem vários personagens, assim, de repente, que se surgiu um remake, ou então, uma versão nova de algum filme. Sim. Até que esteja rolando agora, no momento, né? É. E aí, tem um cenário internacional, quem sabe. É, entra aí, pô. Aliás, a gente quer aproveitar pra fazer nossa brincadeirinha. Nosso tempo tá acabando. Ó, adorem. Os quarenta, já foi lá. É, acho que queria fazer uma brincadeirinha com você, aproveitando que você tá tão empenhada nessa coisa de vários personagens, de querer viver personagens diferentes e... Em gêneros diferentes. Em gêneros e histórias diferentes. A gente separou cinco personagens. Vou te perguntando, a gente vai perguntando um por um. Cinco personagens do cinema. É... E a gente quer saber se você encararia esse personagem, gostaria de fazer. De fazer. É. Tá, vamos lá. Solta o nosso primeiro. Adoro essas brincadeiras. Reagan, do Exorcista. Do Exorcista. Nossa. Eu tenho vontade de fazer um filme de terror, sabia? É. Eu super faria. Eu teria um pouco... Eu acho que, assim, eu teria medo de... De... Porque tem aquelas histórias de... Que as pessoas contam de que... Ai, o Sete era mal-assombrado. Debaixo deles, né? Eu teria medo disso. Mas eu acho que seria... O interessante é que todo mundo fala que quando você faz filme de terror, depois... Quando você assiste um filme de terror... Tudo fica bobo, né? Acaba, fica bobo. Então, eu acho que seria um pouco isso. Mas eu super encargo a minha... Você gosta de filme de terror? Eu gosto. Eu adoro. Eu tenho uma coisa com os meus primos, que eles têm a minha idade também, o Tiago e a Nicole. E sempre que eles vão lá em casa, a gente faz a noite do filme de terror. Mentira! Que massa! Sim! Aí a gente assiste, a gente coloca um filme de terror pra assistir. E eu adoro. Eu peguei esse costume de... Esse gosto por filme de terror com eles, assim. Nossa, eu tenho pânico, assim. Eu não vejo... É o único gênero que eu não vejo é o filme de terror. Eu adoro, eu adoro. Eu gosto também, adoro. Eu nem um filme desse eu faria. Se eu fosse a atriz, eu falei, não, gente, isso não vai... Eu acho um baita desafio com uma atriz, né? Eu acho um baita desafio. Deve ser muito louco de você fazer o processo... Porque você tem que se desprender completamente. Completamente. De qualquer vaidade, de tudo, né? Eu acho isso muito legal, essa parte do ator de ter que se desprender de qualquer vaidade. Eu acho que não dá pra... Uma coisa que não dá pra você ter quando você é ator é vaidade. Vaidade você deixa pra ter na foto do Instagram. Na pré-estreia, né? É, mas ali, não. É, verdade. Então, Julia Bennett faria Reagan de O Exorcista. Faria? Boa, próximo. Tem uma... A outra que é... Vamos ver a próxima aí. Entra mais ou menos nesse. Que é Abigail. Abigail. Que acabou de entrar no cinema. Que é uma bailarina. Vampira. Bailarina. Isso eu não assistia ainda. Ela parece toda fofinha, mas depois que ela é capturada... Sim. Ela vira uma vampira. Ela mostra que... Quem capturou que tá na armadilha. Faria também. Porque vai na mesma linha ali do filme de... Gente, que... Tá me assustando. Ela é assustadora. Ela é assustadora. É uma imagem assustadora. Mas... Acho interessante. Eu acho que é essa coisa de... Dá pra ter vaidade? Não dá. Eu acho isso muito legal, gente. Sabe? Você fica muito diferente da vida real. Eu acho que... Essa é a parte mais divertida do ator. É quando o ator se entrega pra aquele personagem. Sabe? Que as pessoas não reconhecem, né? Exato. E não fica pensando... Ai, mas se meus amigos da escola verem, eles vão me achar feia. Tipo, o que você dane, cara? O que importa é que você tá atuando bem. Não tem se preocupar nem com o crush nessa hora, né? Não, juro. Não, pra ele me achar feia, paciência. É, eu lembro que no começo, assim, eu super me preocupava com... Não com que as pessoas iam achar, mas eu ficava... Ai, nossa, eu fiquei tão feia nessa cena. Ai, porque não tá no melhor lado do meu rosto. Mas, cara... É, não é essa a ideia. Se eu ficar pensando isso, eu não vou conseguir me preocupar o suficiente com a minha atuação. Que eu tô lá pra isso. Só pra me sentir bonita. Não sou modelo, eu sou atriz. Então, por que eu tenho que ficar bonita? É verdade. A próxima... Próximo desafio. Regina George, de Meninas Malvadas. Adoraria. Adoraria. Acho que essa mulher é um personagem sonho pra toda atriz, né? Pra toda atriz. Eu adoraria, porque eu adoro... Eu tenho vontade de fazer uma vilã, que nem a gente falou. E essa vilã... A Regina George é a Regina George, sabe? Então, essa vilã patricinha, gente... Deve ser super legal. Uma gentíssima, deve ser muito. E eu nunca fiz nenhuma personagem parecida assim. Então, acho que seria super legal. Eu não sei se eu combinaria. Eu acho que eu combinaria, talvez. Ou, claro. Uma personagem... Exercício de atriz. Exercício de atriz. Combinaria, sim. É, combinaria. Você tem, você tem. Tô dando um piquezinho, tem. Possibilidades. Eu acho que o seu olhinho pequenininho é fazer uns olhares assim, tipo, nojentíssimo. A sua Mônica, em alguns momentos, ela me intimidava. Ela me intimidava. Ela é intimidadora, né? Exatamente, é. Ela é, mas era a intenção mesmo. Exatamente. Próximo desafio. A Vandinha. Ah, a Vandinha. Adoraria. Eu adoro a Vandinha. Já me fantasiei de Vandinha pra Halloween. Adoraria fazer. Eu acho que... Nossa, a Diana Ortega também. Essa Vandinha, eu cheguei a assistir algumas cenas, mas eu nunca assisti o filme. A Família Adams, né? É, é mais antigo, né? É mais antigo. Mas eu acho uma personagem muito complexa, muito interessante, né? Ela é. Ela, não sei, ela é difícil de decifrar. Eu acho a melhor. Eu acho a melhor de todas da família. É a melhor da família. Ela tem as questões internas dela, né? Também acho. Os conflitos dela. Exato. Não, mas eu acho que é uma personagem difícil de decifrar. Eu acho isso muito interessante, sabe? É uma personagem que dá vontade de você descobrir mais sobre ela. É. Eu adoro isso. É, e a caracterização dela é maravilhosa. Ah, ela também é maravilhosa. E você com esse cabelinho, com essa carinha, você é uma Vandinha perfeita. É. É. E a nossa última é a Zendaya de Duna. Nossa, imagina fazer Duna, gente. Nossa, óbvio. Ainda mais que o Timothy Chávez. Não é brincando. Ainda por cima, assim, o par de Timotei é assim. Nada mal, né? Nada mal. Não, mas, gente, primeiro que assim, eu acho que qualquer personagem que a Zendaya faz, ela arrasa. Ela é muito maravilhosa. E essa personagem também é muito complexa. E é aquela personagem também que você tem vontade de descobrir mais dela. E você fica, nossa, que personagem forte, né? Personagem intensa. E eu gosto de personagens assim. Eu tenho uma tendência de pegar personagens assim também intensas, né? E a gente… A Mônica, a Bebel também. Enfim. Mas super adoraria. E esse estilo de filme… Primeiro que Duna é um filme muito bonito, né? É. A fotografia desse filme, assim, a arte é muito bonito. É. E um filme de ação também, também eu tenho vontade de fazer. E ela tá no segundo filme, não sei se você chegou a ver o Duna 2, né? Que é onde ela sobressai mais, ela aparece mais. Nossa, o filme é metade dela, assim. Exato. E fazendo… E mulher fazendo ação bem feita. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, né? E ali, ela realmente totalmente desprendida de vaidade, de beleza. Apesar de que ela é linda. Porque eu acho ela maravilhosa de qualquer maneira. Exatamente. Mas você vê que ela não tá nem aí. A cara tá toda errada. Ela em euforia, por exemplo, assim… Exatamente. Ela não tem nenhuma vaidade, assim. A atuação dela é impecável. É impecável. É impecável. Eu adoro ela. É impecável. São boas pessoas pra você se espelhar, né? Nossa, total, total. Eu não sei se tem mais uma. Eu não sei se tem mais uma. Eu acho que foram essas cinco. É? A gente… Eu tinha falado de Matilda, mas você fez Matilda no teatro, né? Eu fiz, eu fiz. Eu fiz um musical pra minha escola de canto. Mas foi um super preparamento… Preparação. Preparamento. Foi uma super preparação, assim, sabe? Porque eu não canto, né? Mas eu… Não, eu faço aula de canto. Agora eu vou começar a fazer de novo. Faz um tempo que eu… Faz vários anos que eu tô sem fazer. Que eu tô parada de aula de canto. Mas eu gosto de fazer pra ter uma técnica, né? Até porque, sendo atriz, talvez chegue um momento que eu precise cantar. Ter uma mínima técnica, sabe? Então eu acho importante você ser afinada. Mas eu lembro que na época eu fazia aula de canto. E a minha escola de canto ia fazer, assim, musical. Mais de… Com as alunas, pra divertir. Mas foi uma super preparação, sabe? E eu lembro que eu amei fazer. E eu fui escolhida logo pra Matilda. Deu, nossa, que legal. Meu Deus, Matilda. E, nossa, ficou super fofo o resultado. Eu acho que no meu Instagram tem um videozinho do musical. Foi muito legal. Muito. Eu gostei, assim, da experiência. Eu tenho vontade de fazer… Inclusive, muita vontade de fazer um musical. É, pois é. É, um dia que eu tiver uma… Porque, assim, ator de musical canta, mas não é que tem uma técnica. Canta, canta. Canta, canta. Então, assim, um dia que eu cantar, cantar… Aí eu vou fazer um musical. Ai, que ótimo. Muito bom. A gente vai ter que ir encerrando por aqui. Já passamos do… Ai… Estouramos o tempo. Estouramos bastante. É uma das convidadas que a gente mais conversou aqui. Eu sempre escuto isso dos entrevistadores. Impressionante. Será que é porque você fala muito, Júlia? Será? Eu acho coincidência. Tem muito a dizer. Tem muito a dizer, na verdade. Eu gosto de dizer, eu gosto. Júlia, boa sorte com os seus dois próximos filmes. E com os tantos próximos que vêm por aí pela frente. Você vem muito aqui pra falar dos seus filmes com a gente. Total, total. Adoro assistir os podcasts de vocês. Adoro. Eu falei pra vocês que eu tava assistindo o Deleone pra vir pra cá. Adoro. Legal. Mas, obrigada pelo convite, viu, gente? Foi um prazer. Prazer, são super divertidos, super confortáveis, assim, de conversar com vocês. Foi ótimo. Que ótimo, que ótimo. Até a próxima e sucesso. Ou até o próximo set, de repente, a gente vai lá, né? Sim, nossa, seria um prazer. Acompanhar o site de vocês. Vamos lá. Gente, foi isso. Vocês podem assistir esse podcast nas nossas plataformas de áudio, no nosso YouTube. E na onde? No YouTube do Teresini, na aba de podcast do Google Play. Não esqueça essa palavra. Ou na sua plataforma de áudio favorita. A aba de podcast do Google Play. A aba de... Eu preciso decorar essa prazer. É, um tanto complexo. É porque eu decorei, então eu uso sempre. Entendeu? Quando eu vou pagar alguma coisa, a aba de podcast do Google Play. Eu sempre falo. Agora sai naturalmente, entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso. Então é isso. Tchau, gente. Até a próxima. Até. Até.